Não é novidade pra ninguém, que Juazeiro do Norte comandou a luta, mantém as suas vozes. Bom dia amigos, amigas cratenses, bom dia amigos e amigas caririenses, cearenses. Passo aqui pra deixar meu repúdio, a fala do cantor Léo Santana, ontem na Expocrata, recebi diversas mensagens com vídeo e nas mensagens sempre dizendo o Crato mais uma vez desvalorizado. Enfim, realmente a fala dele foi infeliz, eu peço de logo que a produção da Expocrata emita uma nota de desculpa que possa corrigir esse erro. Temos que trabalhar a região como um todo, Cariri, a região do Cariri, não Cariri metropolitano, mas Grande Cariri, quem me conhece sabe dessa fala, que eu tenho mantido em todas, por onde passo, por onde dou entrevista. Temos que valorizar cada cidade do Cariri, cada potencial de cada cidade do Cariri pra que a região possa realmente desenvolver a Expocrata. é um... A CIDADE NO BRASIL